Aos 18 anos ia ao suicídio do seu pai, mas isto certamente foi, dizia-lhe há pouco, foi o maior choque que teve na sua vida. E penso que até hoje ainda não consegui ultrapassar na totalidade. E encarou isto como um ato? Peço imensa desculpa de lhe fazer esta pergunta. Porque é uma dúvida que me assiste a mim, enquanto cidadão. Como filho, entendo eu isto como um ato de grande coragem do seu pai ou como um ato de cobardia do seu pai? Como um ato de coragem. Eu, há dois ou três meses, pensei o mesmo. Não posso dizer que não, pensei o mesmo. Mas eu não tinha coragem para escolher a hora, o local e a forma como ia morrer. E o meu pai ter conseguido escolher como o fez, eu passei a encarar o suicídio desde que o meu pai fez isso, como um ato de coragem e não como um ato de cobardia. Contou a todos, sem exceção, respeito e respeito também a opinião contrária e aceito. Mas para mim, como já senti na pele o que é a perca de alguém por isso, senti dessa forma. Ele nunca pediu ajuda. Pelo menos que se saiba, não. Pelo menos que eu saiba, ou que quem ficou mais para contar, a mulher dele se calhar teve algumas luzes. A segunda mulher. A segunda mulher teve algumas luzes daquilo que aconteceu, mas também nunca falámos disso. Como é que ficou a sua irmã, sendo que ela é oito anos mais nova? Portanto, na altura, ainda por cima, era uma jovenzinha de dez anos. Olha, eu lembro-me que... Era na Carolina, não é? Era na Carolina. Eu lembro-me da forma como lhe foi dito e no local exato onde foi dito. E essa imagem ficou para sempre na minha cabeça. Ela vinha da escola, eu estava cá fora, nós morávamos num bairro mesmo, não era um bairro social, era um bairro que era conhecido como o bairro dos Betinhos de Leiria. E ela vinha da escola com uma amiguinha e a minha mãe foi ter com ela e contou-lhe. E eu lembro-me que ela começou a chorar. E eu estava ao pé do carro da minha mãe, de mãos nos bolsos, a ver as reações dela. Eu também já estava mais ou menos em transe. Porque eu só saí da transe, digamos assim, quando ouvi as pedras e a terra a bater no caixão. Só aí é que voltei a mim. Contudo acredito que tenha tido sempre uma relação de proteção em relação a esta sua irmã. Porque tendo 18 anos e ela 10, a vossa relação é uma relação de... De proximidade, sim. Hoje em dia é mais ela que me protege a mim do que eu a protegei a ela. Porque ela felizmente tem uma vida muito mais orientada do que eu. Ela criou família. Criou família. Tem dois filhos lindíssimos, maravilhosos. Tem um marido espetacular. O Ivo. Ou o Ivo.